O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano Jesus, no Sermão da Montanha, trecho do Evangelho de hoje, ensina como rezar. Seu ensino é muito claro. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai Celeste sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Jesus ensina, portanto, que a oração cristã é diferente da oração pagã. A oração pagã dirige-se aos deuses distantes e, por força de muitas palavras, implora o beneplácito deles, pois eles não sabem o que precisamos. Já a oração cristã dirige-se ao Deus Pai que está próximo e que sabe do que precisamos. Não necessitamos usar a força das palavras. A oração pagã é sinônimo de palavreado e não confiança. A oração cristã é sinônimo de silêncio e confiança. Por isso, Jesus ensina que a verdadeira oração é relacionar-se com Deus, santificado o seu nome, acolhendo o seu reino e deixando que sua vontade se faça assim na terra como no céu. A oração cristã é sinônimo de silêncio e confiança.